Alô, meus amores, um grande abraço, mais uma vez que estamos de volta e muita gente questionando. Alex, houve um debate ontem, segunda-feira, ou melhor, terça-feira, dia 2 de março, e hoje as votações, hoje o dia decisivo das votações sobre essa PEC. Agora, sobre essa PEC do Pacto Federativo, que é uma cláusula que garante o governo liberar os pagamentos sem nenhum problema, tá? Agora, muita gente questiona sobre quais são as regras que estão sendo debatidas. Quais as regras para ter direito ao auxílio emergencial nessa nova rodada de 2021? Vários parlamentares, vários técnicos e também analistas, especialistas envolvidos, fizeram uma análise sobre essas regras, praticamente quase 90% das regras que foram utilizadas no ano passado, quando houve a redução de R$ 600,00 para R$ 300,00, continuarão, ou seja, serão mantidas. Provavelmente, 10% a 15% de novas regras serão acrescentadas a essas. Porém, lembro a vocês, as regras que serão usadas para ter direito aos benefícios dessa nova rodada do auxílio emergencial. Bem, vocês lembram quando reduziu de R$ 600,00 para R$ 300,00 no ano passado? Passou a ser chamado de auxílio emergencial residual? Pois é. No caso das mães solteiras que tinham direito a duas cotas, quando o valor baixou para R$ 300,00, elas passaram a receber R$ 600,00. Agora, vamos entender. As mães vão ter direito? Bem, segundo analistas, sim. A cota dupla das mães solteiras, o ministro Paulo Guedes falou que se ficar até R$ 250,00, é possível pagar a cota dupla. Vocês lembram da reunião que houve domingo, dia 28 de fevereiro, que foi debatido vacinas, liberação, antecipações de benefícios, inclusive auxílio emergencial? Pois é, foi dito, foi comentado de que se os pagamentos ficarem até R$ 250,00, as mães solteiras terão direito sim à cota dupla, ou seja, quatro parcelas de R$ 500,00. Bem, quem vai ter direito a esse auxílio? Quais são as regras? Gente, as principais regras que serão utilizadas, ser maior de 18 anos, deve estar desempregado ou então exercer atividade na condição de microempreendedor individual, será mantido. Pelo menos analistas vêm dizendo isso. Contribuinte individual da Previdência Social, no caso trabalhador informal, também vai ter direito. Pertence à família cuja renda mensal por pessoa não ultrapassa meio salário mínimo, que hoje está em torno de R$ 550,00, ou cuja renda familiar total não ultrapassa três salários mínimos, que hoje dá R$ 3.300,00. Quem não pode ter direito a receber o auxílio? Bem, quem tem carteira assinada não terá direito a receber. Quem recebe benefício previdenciário ou assistencial, como seguro-desemprego ou programa de transferência de renda, caso o governo aprove, inclusive o bem está de volta, está para ser aprovado e voltar dessa semana ou na próxima, nesse mês de março, está para voltar. Então, essas pessoas que de repente recebam algum tipo desse bem, algum programa de transferência de renda, então será excluído, não terá direito, com exceção do Bolsa Família, os beneficiários do Bolsa Família terão direito até que receba R$ 250,00, então vai ter um complemento, que tenha renda familiar per capita por pessoa acima de meio salário mínimo e renda familiar mensal total acima de três salários mínimos, esses não terão direito. Quem tem menos de 18 anos não tem direito. Quem tem indicativo de óbito nas bases do governo federal não tem direito. Além disso, as regras, o governo incluiu também no final do ano passado as regras de exclusão, então o auxílio emergencial para essa nova rodada também não será pago a quem for residente no exterior, ou seja, quem mora fora do Brasil, que tenha recebido rendimento acima de R$ 28.559,00 o ano passado, que tenha tido em 2020, até o final do ano passado, a da posse ou a propriedade de bens ou direitos incluída a terra nua, no valor total ou superior a R$ 300.000,00, não terá direito, que tenha recebido rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40.000,00 no ano passado, também não vai ter direito, que tenha sido incluído em 2020 como dependente no imposto de renda, como cônjuge, companheiro com o qual contribuído tenha filho, ou com o qual conviva mais de 5 anos, ou filho ou enteado, não terá direito, que esteja preso em regime fechado também não terá direito, tá? Bem, os critérios serão verificados mensalmente, essa regra vai permanecer, então o número de parcelas vai realmente de fato ficar em 4 parcelas, o valor provavelmente vai ser fechado, já é certo, R$ 250,00, alguns indícios de que alguns deputados possam querer brigar para que esse valor seja maior, R$ 300,00, talvez R$ 500,00, mas é mais difícil, não é impossível, mas é difícil, 4 parcelas de R$ 250,00, as mães vão receber em dobro, caso fique até R$ 250,00, o que esses analistas vêm dizendo, que se passar de R$ 250,00, segundo o ministro Paulo Guedes, pode correr o risco de não aprovar a cota dupla das mães, então se ficar até R$ 250,00, as mães terão direito, segundo esses especialistas, esses parlamentares, se passar dos R$ 250,00, pode correr o risco da cota dupla não ser aprovada, segundo o próprio ministro Paulo Guedes. Bem, quem é beneficiário, quem recebeu o auxílio emergencial o ano passado, vai precisar solicitar o auxílio novamente esse ano? Bem, segundo analistas, não, porque quem já é beneficiário, quem já foi beneficiado do auxílio emergencial, os dados da data breve já estão lá, atualizados, segundo o próprio governo federal, será utilizado desse ponto. Alex, e novas vagas para quem não recebeu o ano passado, poderá aparecer? Poderá. Essa é uma das regras novas, uma das novas regras poderão aparecer aí. Ou seja, pessoas que, de repente, o ano passado não cumpriam, ou não cumpriram os requisitos, não tiveram direito, mas esse ano, de repente, estão desempregadas, agora cumprem. Então, espera-se que abra um registro, um novo cadastro, para que essas pessoas possam concorrer a uma dessas vagas. Essa é uma das novas medidas, uma das novas regras que poderá aparecer. O número de parcelas é 4, de fato, já falei, o valor pode, de fato, já é certo 250, mas aí eu repito, poderá aumentar, vai depender da Câmara de Deputados Federais. Outra informação é sobre o pagamento começa quando. Gente, isso é uma pergunta que muita gente vem fazendo, segundo o próprio líder do governo, que representa o governo Ricardo Barros, ele que é deputado federal, falou que já quer aproveitar agora, dia 18, que é o pagamento do final do NIS 1. Então, a previsão é que já nesse dia 18, já começa o pagamento do Bolsa Família, e quem é do Bolsa Família, já terá direito a receber o auxílio emergencial, ou seja, a diferença. Uma dúvida que ainda está, é sobre quem faz parte do Bolsa Família e já está aprovado, ou seja, vai ter direito a receber o auxílio, também vai receber a partir do dia 18. Nesse caso, é uma dúvida. Aí, não chegou ao consenso, porque ainda vai depender dos rumos dessas decisões, ou seja, desses debates. 90%, repito, das regras que foram utilizadas no ano passado, serão utilizadas nesse ano, dessa nova rodada. Talvez 10%, novas regras, ainda serão acrescentadas, e a gente está aguardando. Quero deixar bem claro, quando aparecer essas novas regras, quando o governo divulgar, vou fazer questão de trazer aqui as novas regras, as regras que serão acrescentadas às atuais, e aí vou detalhar uma por uma para você, tá? Ó, não esquece de dar um joinha, dar um like aqui, é importante você fazer. Se tem essa maiorazinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, aqui é para você se inscrever. Está vendo aqui o nome de inscrever-se destacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho, você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o Canal Campeão. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo do seu Facebook, é importante demais que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações, tá? Eu estou lá no Instagram, pessoal, lá no blog, Blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, teria o maior prazer. Mas lá no Instagram, Blog Alex Silva. A informação aqui é de primeira, e o principal verdadeiro, a doa quem doer, a gente traz a notícia até você todo dia, o dia todo, para a sua reflexão, para a sua informação, o verdadeiro resumo do que está acontecendo, e você, lógico, tira as suas próprias conclusões. 90% das regras serão usadas no ano passado, quando houve a redução de 600 para 300. 10% dessas novas regras serão acrescentadas, e aí a gente está aguardando a confirmação. Assim que for divulgada as últimas regras, inclusive, provavelmente terá um novo cadastro para novos candidatos a terem direito também a um auxílio emergencial. Essas são as regras que serão incrementadas. Abraço, pessoal. Estou no Instagram, não esquece, hein? Senta o dedo aí e compartilha, tá? Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho